Quando a noite chegar Com você quero estar Sem destino deixa esse amor nos levar Pela noite afora Pode vir, não demora Quero estar contigo até o sol raiar Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nossos olhos se encontram Nossas bocas se tocam O tempo voa quando estou com você E essa sede de viver Sonhar e acordar com você E um só corpo que nos envolve em prazer Nosso amor é de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Música Música Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Nosso amor vem de outro mundo É melhor quando estamos juntos Sente seu corpo livre assim Sente seu corpo livre assim Sente seu corpo livre assim